A primavera chega à beira E a serra veste seu manto Toda em flor de cerejeira Bem bordada em rosa e branco E ninguém fica indiferente Alegra a alma, sua gente Que de sol a sol vai trabalhar Para a melhor cereja apanhar Olha a cereja, senhor, sinhar Menino, madame, doutor E o pastor, olha a cereja, senhor Em crepe, pastéis, compote e licor Olha a cereja, senhor, sinhar Menino, madame, doutor E o pastor, olha a cereja, senhor Em crepe, pastéis, compote e licor Minha boca, tua almeja Quer sentir teu sabor Tem um gosto de cereja O peixe do meu amor Numa manhã de abril Ela abre em flor Renova a esperança Com a sua cor Desperta a fé, há tanto tempo Adormecida É a nossa arvore da vida Olha a cereja, senhor, sinhar Menino, madame, doutor E o pastor, olha a cereja, senhor Em crepe, pastéis, compote e licor Uma delícia Olha a cereja, senhor, sinhar Menino, madame, doutor E o pastor, olha a cereja, senhor Em crepe, pastéis, compote e licor Olha a cereja, senhor Em crepe, pastéis, compote e licor Homem bonito não paga Mas também não leva Cereja, cerejô Vou levar pro meu amor Cerejô, cerejá Vamos todos cerejar E o pastor, olha a cereja, senhor Em crepe, pastéis, compote e licor Obrigado.